Posa, quanto tempo que eu não tiro o X1zinho? Vim tirar o X1zinho aqui com o fã, me impediu muito, tá? Ah, eu já ganhei dele já, só que eu esqueci de botar pra gravar, eu gravei só o final. Eu dando essa... Essa mucada na cabeça dele aí. Volta, 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 morreu. Rapaz, a criança não tá de brincadeira, não. Já pôcou meu colete. Ai, frio, fã. Você vai tomar um pra lá e pra cá. Pulei, volta. Rapaz, mano, tá ignorando? Vem na minha. Agachei e tomo. Nossa, que errada de... Vem, Jesus, eu dei a rua. Levanta, levanta, levanta. Aqui é simples, ele vai cair no clickbait. Fiquei parado, botou a cabecinha e ficou vermelho. Olha lá, é. Essa técnica que só quer ter razão. Teleporta. Oxe, Rafa, teleporta. Me chama de aranha. Eita, garanda, garanda. Me taca na barriga de bidabã, garanda. Obrigado, garrafão, por ter me ensinado essa técnica. Obrigado, Rafa. Lava a trajeta com seu gelo rápido, seu gelo rápido. Já cê vê aquele capa errado de rude feia. Lava ele uma pela ponta esquerda, puxando pela ponta direita. Já erra aquele rude de novo, porque o pai é rude. Lava ele pela ponta direita, ruxando, pensando que vai ser da... O gelo superbeck, do gelo percampo, do cingulep. Em casa, trajeta, em casa, nesse boteco. Eita, porra. Obrigado, obrigado, aí, obrigado. O pai narra muito, né? O pai narra demais. Eu falei boteco, não, mas ele não é boteco, não, tá? Ele não é boteco, não. Você não é boteco. Ana Maria, faça o impristo aos cachorros, trajeta. Solta os cachorros, trajeta. Solta o pixie-boo, solta... Rafa, meu professor. Obrigado, Rafa, obrigado. Calma, rapaz. Calma, desgramado. Calma, rapaz. Olha eu aqui fazendo as burlas. Olha o gelo superbeck. Gente, Rafa, é meu professor, tá? Esqueci de falar. Rafa, eu sei que você parou de jogar Free Fire, mas viu? Jesus comigo, Rafa. Isso aí mesmo. Se alguém estiver escutando esse vídeo aqui, vai lá no Instagram do Rafa e marca ele pra ele tomar um pau pra mim. Vai tomar uma camassada de pau. Eu vou ganhar? Não sei. Saber jogar é uma coisa, ganhar é outra coisa. Do gás, doente V, morreu. Nossa, esse pintinho pega na jugula e machuca, doente V. Rapaz, esse moreno tá ignorante. Agora, pra jogada final, ele vai dar tudo de si. Agora você levanta, levanta, levanta. Fiquei até sem reação. Então, esse é o vídeo, rapaziada. Se você gostou, deixe seu like pro localário. Nossa, eu tô um ladrão completo. Roubei a frase do Renato Garcia. Roubei a forma do Rafa fazer vídeo. Mas deixa o like, nós é ladrão de primeiro.